Foi uma noite de celebração na capital francesa, depois da seleção de França ter garantido um lugar na final do Mundial. No entanto, a festa não decorreu sem incidentes. Na avenida dos Campos Elíseos, a polícia e os adeptos envolveram-se em confrontos. Muitos adeptos lançaram garrafas e outros objetos contra as forças da Ordem. A polícia recorreu a gás lacrimogénio para dispersar a multidão. Mas não foi só em Paris que se registaram confrontos. No sul, em Nice, a violência provocou cerca de três dezenas de feridos.